Música Música Você é comigo e eu também, nós trabalhamos pela nossa rainha Trabalha pela rainha, só que agora é nessa rinha É agora que eu mando e vai ser devagarinha Aquele chefe cachorro, eu mando a minha rinha Cachorro que late muito, mas tava na calça Música E a história, a força, quem é conto e planta É agora que eu te passo a queidada, a queidada Aê parceiro humano, minha rima é denifrota E também da Vila Formosa Música Música Eu não apanho na Vila Formosa porque eu vim aqui pela cultura Eu vou te mostrar exatamente o que é humano de postura Só que parceiro, você é inconsequente Mandou a decorada onde o decorado tá na sua frente Música 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 Você apanha pro Fomiga, apanha pro 90 Você baba muito ovo, como é que você aguenta? Aí o meu parceiro, você vai tomar um pau Vai apanhar para o César no Anjo do Nacional Música Só tem pra ele, vai cara Música 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 E mamando agora, que eu te bato aqui agora Aê parceiro, mano, eu faço a improvisação Se quer roubar ladrão, que rouba ladrão Tem 100 anos de perda Ladrão, que rouba ladrão Isso é natal, isso é natório Pra isso não existe prisão Aê, meu parceiro, comigo Você não aguenta babar ovo Do 90 me ganhar, você só tenta Só que tem uma diferença no freestyle, é o espirinho Não é que eu sinto, mano, toda vez que eu consigo Aê parceiro, mano, eu mando proceder Apanhou lá pro Formiga, pro Novento, pro JP Aê, palmas e palmas e palmas e palmas, Jornalete Aê, meu parceiro, vai bem, família Dizem que nós gosta, caralho Daquele jeito Aê Família, pra um só, com muita vontade Muita parcimônia, muita atenção, certo? Barulho, quem gostou das imagens de historiador Diferentemente, barulho, para quem gostou das imagens de formiga Pra confirmar, hein Historiador Formiga Então é isso, historiador para a próxima fase De certos horários